Las Vegas, Toronto, com a WestJet. Lá vamos nós! Esse é o 737-700 da WestJet que vai me levar para Toronto hoje. Acaba de pousar aqui no aeroporto de Las Vegas. Eu estou super animado porque essa é a primeira vez que eu vou voar com a WestJet e eu acompanho bastante a companhia através das redes sociais. Sou fã de um vídeo que eles fizeram em 2013, uma campanha de Natal que é linda, linda, linda. Eu vou deixar aí o link para vocês. Aproveita e confere! Toronto, com a WestJet, lá vamos nós! Obrigado! Muito obrigado! Tá aí! Isso aqui é a plaza. Eu creio que ia entrar numa poltrona de plaza executiva, mas está tudo bem. Não existe muita diferença, não. É a mesma coisa. São três fileiras no 737 reservadas para plaza executiva. E tá aí a minha poltrona. Vai ser a 3F aqui na janela. Exatamente como no econômico. A diferença é que tem um assento do meio bloqueado. E na chegada já tem uma garrafa de água mineral esperando cada passageiro. Eu já vi no site que a WestJet tem uma versão de classe executiva mais moderna que essa. Mas como essa é a minha primeira experiência com eles, eu estou animado mesmo assim. Como vocês podem perceber, um aviso de segurança é feito pela equipe de Borgo. Eles não têm vídeo de segurança, pelo menos nessa aeronave. Mas não existe tela também. Uma vez foi feito em inglês, agora eles estão fazendo em francês. A impressão de como esse aeroporto é dentro da cidade. Olha Las Vegas aí. Os hotéis e cassinos da Strip que eu já mostrei pra vocês aqui no vídeo do canal. Vou deixar o link pra vocês conferirem novamente. Indo em direção pistas de decolagem. E é claro que vou deixar vocês com o som dos motores desse Boeing 737-700. Até logo. Amém. 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 Serão 4 horas e 10 minutos de voo de Las Vegas até Toronto, no Canadá. Reparem que a gente já está enfrentando um pouco de turbulência logo após a decolagem. A asa está balançando, mas isso é absolutamente normal. As asas foram projetadas pra isso, então ninguém precisa ter medo. Na sequência, vamos ver imagens do deserto do Mojave, do Lago Mead e do Grand Canyon, que eu também já mostrei aqui no canal. Enquanto vocês apreciam a paisagem, vou falar um pouco sobre a WestJet, que é uma companhia low-cost canadense que existe desde 1996 e teve entre os seus fundadores o David Newman, que hoje é dono da Brasileira Azul. A WestJet voa para mais de 100 destinos no Canadá, nos Estados Unidos, México, Caribe e Europa que foi eleita em 2019 a melhor companhia aérea do Canadá pelo TripAdvisor e a segunda melhor low-cost da América do Norte pela Skytrax. Sim, eu tenho o Hermann Swiss, com soja, eu tenho o Chiquinho Wrap, eu tenho o Cheese Tray, eu tenho o Soluami Cheese & Crackers. O Hermann Cheese é bom? Eu tenho a impressão que não é exatamente o que está escrito no Bernabé que eles estão oferecendo, pelo que eu estou escutando do papo aqui na frente. Vamos dar uma conferida, né? Onde você tem o Chiquinho ou o Veggie? É verdade, então você tem que escolher o Chiquinho ou o Veggie, e eu tenho o Chiquinho. Não, eu não vou fazer o Chiquinho. Claro que eu vou fazer o Chiquinho. Claro que eu vou fazer o Chiquinho. Eu amo o Chiquinho. Eu sei, tem um pouco de limão, mas eu gosto com um pouco de limão. Sim, você está bem? Você está bem. Você está bem. Simpático o serviço, né? Adorei! Eles colocam esse jogo americano, porque eu pensei que fosse um jogo americano de papel, mas, na verdade, ele é descartável, só que é um material emborrachado. Interessante. Isso. Isso é novo para mim. Eu sei, eu realmente gosto que eles são naturais, mas desidratados. Bom, o gin tônica de hoje não poderia ser mais canadense, né? do Canada Dry. E é uma novidade para mim. Limão desidratado. Olha isso! Legal! Toronto. Lá vamos nós. Cheers! Calum dosYeah let andenras. Go� vindo were all in Canada nалась antes dela. Chamo tr Xuz Henry, Lá deve tocados ver once ela. Como é o dinitane? Vão 결국osão. Eu gosto calories também. Isso é so ruim pra mim. Eu gosto, tu quer ir lá. O que você quer experimentar a lemoura? Assim eu quero experimentar um ou outro tipo de lobo da khác. Porque eu quero experimentar um pouco em horários. Parbola de café também! O 없고! Olha ai que Там! E ooo, oh muito bom! Um detalhe interessante é que os talheres são de metal. Eu pensei que fossem talheres de plástico. Lembrando que a WestJap é uma companhia low-cost canadense, pessoal. Então, isso aqui não é uma classe executiva, né? Apesar de ser um voo transcontinental, porque a gente está atravessando o continente norte-americano de um lado para o outro, de uma ponta para o outro, mas é uma companhia low-cost. Então, vocês que sempre me perguntam assim, Jaime, você só viaja de primeira classe? Você só viaja de classe executiva? Não. Estou voando hoje numa low-cost. Essa aqui é uma cor de flor empanada, servida fria, que ela nem gostosinha. Eu gostei. E a Lydia, a comissária que está cuidando de mim, ele trouxe a opção instantaniana, que eu não tinha pedido, mas ela a gente fez e trouxe e falou para provar. Está bem gostoso, é bem gostoso. Vamos experimentar ali, gente. Sou curioso como tudo mesmo. É uma massinha, parece um saco. É gostoso, mas é super bonito. Gente, eu já adorei. Obrigado pela gentileza. É gostoso, mas... Gente... Se você ainda não conhece o Paraná, pergunta sempre se o prato é preparado. Eu não vou te pedir porque eu uso muita pimenta na cozinha. Está gostoso, mas é pimenta demais também. Essa é uma mesa de cheesecake de maçã. Estava tão gostoso que eu pedi o segundo. Agora, qual é a surpresa da apresentação do segundo cheesecake? Olha que graça! A folha de maple, que é o círculo do Canadá. A Lydia, que é a comissária que está me servindo, acabou de me dizer que eles oferecem um vinho branco canadense produzido em Ontario. Uma novidade para mim e eu vou experimentar já já. Sousa, Chardonnay e Gerustre à Minerva. Você é em Niagara Falls? Que legal! Muito legal! Eu sei! Bom, pessoal, estou aqui degustando o vinho de Ontario. Na gala, hein? E essa aqui é a Amanda, que é brasileira de Curitiba. Muito bom! Olha que delícia! Especialmente só porque ele é brasileiro. Não, gente, nada é como voar na WestJet uma brasileira à borda, né? E a Lydia... É semi-brasileira, porque ela conhece super bem o Brasil. Eu já fui várias vezes e ela conhece lugares do Brasil que eu nunca fui. Lydia, você viveu até bonito e até lençóis maranhenses? Sim, eu estou viajando um pouco. Um país lindo. Obrigada. E o seu país também é incrível. Um país grandes. Sim, grandes. E um vinho maravilhoso. Muito obrigada, Lydia. Eu adorei esse meu branco, pessoal. Aqui. Aliás, a região de Ontario é uma região super legal. Se vocês estiverem visitando o Toronto e forem na El Afonso, não deixe passar lá. É uma região que produz vinhos excelentes. Principalmente o Ice Wine, que é o vinho típico do Canadácee. A equipe é tão legal... Eles estão me preparando um tanto que, sem eu pedir, me trouxeram esse prato de queijos para experimentar. Olha que fofo! Eu não tenho o menor contato com a WestJet, não conheci ninguém. Eu conheci as meninas aqui, a bordo do avião, durante o voo. E elas estão sendo super simpáticas, porque elas viram... Eu estou curioso para descobrir mais sobre a companhia, experimentando tudo. É muito legal isso, né? A gente ter essa hospitalidade de pessoas que realmente interagem com os clientes e que têm essa preocupação em fazer a diferença no serviço. Mas, Jeff, parabéns pela sua equipe. Vocês podem ter certeza que eu vou voar novamente com a companhia de vocês. Deu até tempo que eu tinha uma cochila. Acordei e olha o que tem aqui no braço da minha controla. Vou abrir para ver o que tem. Hipoca... Bala... Tic-tac... Castanha... E... Chocolate. Colinha quente antes do voo. Ajudando... Opa... Ajudando... Ajudando... Como é? Estão à... Ajudando... Emão... Ajudando... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL